Música Beleza Então você entra? Pode, pode Vamos lá, 1, 2, 3 e... Yeah! E aí pessoal, aqui foi o Elijo galera E dessa vez galera a gente tá num vlog Que vai ser muito engraçado Literalmente A gente vai fazer um desafio Tente no Rio e Augustinho aqui Fala aí Augusto Fala aí pessoal, mano Só bora Elijo Véi, vai dar ruim Tá, vamos mostrar nossos baldes aqui Nosso balde aí Nossos baldes para... Ó, esse aqui é o meu baldezinho Meu balde é de pipoca Não sei como é o seu Vou ver depois se tiver de sessão Não pode de sorvete É da cor da minha blusa, caralho A minha blusa é Pokémon House E minha garrafa de água tá aqui Meu também tá aqui Mano, esse vídeo aqui eu vou recomendar pra galera Que é menorzinha Que não pode de palavrão Que já ouvi tipo uns funk remix aí Que... Mano, como é que é o nome? É Conde... Conde funk? Alguma coisa assim E... Conde louvor Tem muito palavrão, beleza? Então a gente vai avisar que isso aqui é pra pessoas maiorezinhas aí Que não podem ouvir muitos palavrões, beleza? Mas vai ser muito engraçado Mano, eu não vou... Tá pronto, Augusto? Você tá pronto aí? Coloca no fone aí Caso as crianças não possam assistir, sei lá como eu vir Coloca no fone, sei lá Ah, mas vamos lá, Augusto Tá pronto, mano? Vamos mandar... Vamos achar aquele primeiro ali, ó Aquele primeiro que eu mandei ali Beleza O primeiro conde pop ali Ai, mano Tá zerado aqui já Deixa eu zerar aqui Ai Zeradinho, Augusto? Deixa eu botar água na boca Zeradinho, zeradinho Vamos lá Coloca água Hum 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 é pegar visão a minha não 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 está no eu consegui Ah, velho, você riu, deu uma vontade de rir também, velho. Vou ficar de novo. Eu vou ficar de novo, velho, eu vou ficar de novo. Eu vou ficar de novo, eu vou ficar de novo. Eu vou ficar de novo, velho, eu vou ficar de novo. Eu vou ficar de novo, velho. Eu vou ficar de novo, velho. Eu vou ficar de novo, velho. Eu segurei muito tempo, velho, na última ali que não deu, velho. Não, mas o pior é que quando a gente começa a segurar, começa a sair um pouquinho de água assim, tá ligado? Que tipo, enche muito a boca. É que a água escorria assim. Não, velho, eu vou dar aquela sentada nervosa ali. Vamos ver o seu vídeo agora, vai. Tá zerado, tá zerado. Beleza. Deixa eu botar na boca. Hum, 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 hum. Hum, hum, hum. Debaixo do edredom, que delícia. Amanhã é nóis de novo. Amanhã é barro de novo. Aquele cabelinho de chaco pertinho da nuca puxa. Eu tô muito louco, de saudade, de pegar na rola. Eu virei gay, não te pega na nada. Hum, tô forte. Eu vou dar pataça, velho. Toma aqui, toma aqui, toma aqui. Que delícia! Eu vou dar. Eu tô camada no pinto, eu não vou amassar. Só seus pinto me encantam. Eu tô camada no pinto, eu tô camada no pinto. Eu tô camada no pinto, eu tô camada no pinto. Seus pinto fica me hipnotizando. Eu me mate mistério no pinto, eu não vou apressar. Eu vou respirar. Só meu consenho te vacina. Ah, 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 ah. A casa toda bagunçada, a putaria foi demais. Acordei sarrando no pau do pai. Acordei puta demais. Eu sou do jeito que os bingos falam. É isso que eu sou rouba. Eu sou rouba. Transei gostoso com vida louca de um polo. E agora tô aqui pensando, mano. Vou querer de novo. Puxão de cabelo e carinho. Gosto de sentar no polo. Duvida louca de um polo. Duvida louca. Transei gostoso. Hoje eu acordei com o pé direito. E é hoje que eu vou sentar naquela pica gostosa. Hoje que eu vou sentar na pi... Sentar na pi... Sentar na pi... Sentar na pi... Vai! Caramba, ZK. Quem foi que disse pra tu me esplanar? Que tu me pegava de quatro. Me fazia delirar. Me chamava de gostosa. Era mordida sem parar. Sem parar. Gozar. Gozar. O que eu vou dar? Oi, Yuri! Yuri Batista me querendo, já foi mó tempo. Mó tempo. Usama boa como moza. Obrigado, velho. Pika, 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 pika. No! Yuri Batista me querendo, já foi mó tempo. Pika, 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 pika. Ah, não! Ah, não! É o final de novo, não é? É o final de novo. É o final de novo. É o final de novo. Cara, eu quase morri aqui. Vai estar lá. Esse foi melhor que o primeiro, velho. Não dava. Não dava. Foi engraçado porque, tipo, esse tinha mais música viral, né? Tipo, do que o primeiro, né? Caraca, velho. Foi mais engraçado. Namorar, velho, não dá. Nossa, eu rio demais, velho. Ah, nossa, perigão ficou doendo, mano. Namorar. Galera, esse que a gente fez com água, mas... Ó. Vocês querem o mais hardcore, mano? A gente fazer com pimenta. Os bagulhos são muito loucos, velho. Vamos tentar. Se fosse um bagulho da hora, eu tô fazendo esse riso de teste. Mas eu quase morri, mano. Moral, porque eu tô com dor de cabeça agora. Espero que vocês tenham gostado, mano. Ah. Mas trouxe ainda o gosto. Foi muito engraçado, mano. Tô morrendo. Não, eu quero mostrar aqui. Se liga, mano. Eu fui cuspir no balde. Olha a merda que eu fiz. O que você fez, velho? O que você fez, velho? O que você fez, velho? Que beleza. Na moral, mano. Nossa, eu cuspi muita água aqui, velho. Não, porque tipo assim, eu queria cuspir no microfone, aí tipo, eu virava pro lado pra cuspir na bolsa e cuspir tudo na mesa. Caramba, eu quase morri, mano. Mano, foi da hora, velho. Foi da hora, galera. Vamos tentar acertar o D nesse like aí, beleza? Vocês vão ajudar bastante aí, mas querem mais vídeos assim, mais vlogsinho da hora. Comenta e deixa o like aí, beleza? O canal do Google Sessão passa o canal dele também que a gente vai fazer um vídeo lá assim também, beleza? Ai, tô até rotando com a água. Nossa, galera, muito obrigado a todos vocês. Até aí sim, um bom abraço. Valeu, falou até mais e fui!